Como é que é meus putos do aço? Vamos já continuar aqui o tema do G40. Bem, se vocês viram o último vídeo, ouviram-me dizer que, o último vídeo do KPN, ouviram-me dizer que eu já tinha recebido o material todo da AutoParts e dividi foi por grupos para a gente falar assim, grupo a grupo o que é que vamos fazer? Ora, hoje vamos falar aqui do grupo da suspensão, digamos assim. Eu tenho aqui todas as pecinhas que mandei vir referente a esse tema e desta vez não tenho aqui a folha com os preços. Apontei em cada caixinha o preço. Porquê? Porque eu mandei vir isto em várias encomendas, foi chegando, chegando, chegando. Agora recebi tudo e tenho tipo 5, 6 faturas com material de uma e de outra. E para não estar assim aqui a desfolhar montes de folhas, resolvi colocar aqui os preços que é mais fácil. Então vamos começar por o quê? O que é que vocês dizem aqui pela suspensão? Ora, deixem-me buscar aqui o meu xizato da balalaia. Da balalaia porquê? Porque dá para o canto e dá para a praia. E para a cesta dá para a laia. Bem, olha aqui a suspensão. Vou tirar só uma, pois a outra é igual. Temos aqui uma suspensão. São Monroy e estas suspensões custaram 59,31 cada. Ok? Isto é x2. Portanto, já sabem, 59,31 x2. Continuando aqui ainda na suspensão, estas aqui foram 36,89 também cada. Também Monroy para fazer o pack frente e trás da Monroy. Olhem para esta beleza. Olha esta coisinha linda. Já sei que aí a malta vai dizer, é pá, porque não é que escolheste Bill Stein, porque é que não escolheste, não sei o quê, porque é que não me deste uns coil overs. Esta é exatamente igual. Também tenho aqui o preço nesta. Tenho. É, 36,89 cada uma. Bom, pá, malta, primeiro eu quero o sistema de suspensão o mais original possível. E vocês não estão bem a ver a dificuldade que é arranjar material já para o G40. E vocês vão já ver essa dificuldade. Por exemplo, aqui estes batentes de amortecedores, que foram 5,76 euros. E estes aqui, que foram 16,58 euros. Eles não são para o G40. São tipo um teste. Eles não conseguiram achar específicos para o G40. E este foi a compatibilidade que eles acharam que dava. Eu vou experimentar e vou ver se dá. Se der, show de bola. Se não der, olha, vamos tentar safar de outra maneira, mas já é difícil arranjar. O mesmo aqui para estas capas. Estas capas também não são específicas para o G40. Mas, pá, a gente vamos tentar ver se dá. Porque, pelo programa deles, dava esta compatibilidade. E estas capas também são baratinhas. 1,11 euros cada uma. Tivemos que mandar vir duas. Seguindo aqui, temos os topos dos amortecedores. Frente e trás. Temos aqui um deles. Este aqui é igual. E estes foram 11,91 euros cada um. E agora, este aqui foi 26,96 euros. Porque aqui só vendem aos pares. Vem assim a caixinha. Com os dois. Estes dois itens, em princípio, batem certo com o G40. Mas eu digo-vos uma coisa. Eu gosto cada vez mais destes carros velhos. Gosto. Mas está muito difícil arranjar peças. Eu e o rapaz da Auto Parts andámos aqui com trocas de e-mails e referências e tal. Portanto, eu vou deixar as referências destes produtos todos na descrição. Em princípio, irá bater tudo certo. Mas se vocês quiserem aguardar pela montagem, a gente quando for fazer a montagem, vamos mesmo confirmar se bate certo. Se bater certo, tudo ok. Se não bater certo, a gente vai tentar arranjar uma opção válida. E a Auto Parts ainda foi uma porreira e mandou-me aqui uns cartõezinhos de revisão para colocar nas viaturas. Mas falhou. Falhou porquê? Porque eles mandaram seis cartões e eu tenho sete viaturas. Sete viaturas. Bem malta, na descrição vou deixar o link da Auto Parts. Vou deixar a referência de cada produto. Vocês é só copiarem e colarem no site da Auto Parts que vão direto para as peças. Fiquem atentos. Eu tenho aqui mais conteúdo para sair do G40. Vamos pôr o carro à maneira. Desta vez, temos um conteúdo tipo restauro. Ok? Malta, fiquem bem. Um grande abraço. Na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais, todas as plataformas de apoio. O meu e-mail para marcar as reviews. Tens carros para filmar? Manda um e-mailzinho para a gente combinar. Ok? Vai malta. Fiquem bem. Está tudo na descrição. Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande gás.